Olá, Quinto Ano! Como você está hoje? Vamos começar uma nova aula. Então, por favor, abram seu livro na página 18. Por favor, abra um livro na página 18. Nós começamos com o Text 1, um texto chamado Summer's Bell School. Vamos acompanhar a leitura do áudio e depois nós voltamos para traduzir e entender tudo o que está escrito no texto. Read and Write Text 1 Summer's Bell School This is the daily schedule of the 5th and 6th graders of Jason's class. At Summer's Bell School, the school year starts in September and ends in the last week of May. Summer's Bell School is in New York, USA. Daily Schedule Weekly Schedule for the 2020-2021 school year On Mondays, the students have Math, Science, and Social Studies. On Tuesdays, they have Math, Language Arts, and PE. On Wednesdays, they have Art, Math, and Language Arts. On Thursdays, Math, Language Arts, and Music. And on Fridays, Math, Language Arts, and Science. What a busy week! O texto diz que este é o horário diário das turmas de sexto e quinto ano da sala do Jason. A Summer's Bell School é uma escola que começa o ano em setembro e termina na última semana de maio. E a Summer's Bell School fica em Nova York, nos Estados Unidos. Aqui nós temos o horário diário e o horário semanal para o ano de 2020-2021 da escola. Então, eu tenho Monday, segunda-feira, começando com Math, Matemática. Depois, Science, Ciências, duas aulas. Lunch, Recess, então eles têm a hora do almoço e do intervalo. E por último, eles vão ter duas aulas de Social Studies, estudos sociais. On Tuesdays, eles têm Math, duas aulas. Depois, Language Arts, duas aulas. Depois, tem o Lunch, Recess. E por último, duas aulas de PE, Physical Education. Wednesday, quarta-feira, duas aulas de Art. Depois, duas de Math, o almoço e o intervalo. E por último, duas aulas de Language Arts. Thursday, quinta-feira, duas aulas de Math, duas de Language Arts, almoço e o intervalo. E depois, Music Class, duas aulas de Música. Friday, duas de Math, duas de Language Arts, lanche e o intervalo. E Science. Baseado nessas informações, vamos responder a number 15. Write true or false. Letter E. PE is only on Thursdays and Wednesdays. PE, Physical Education. Thursdays and Wednesdays. Vamos olhar no horário, no schedule. PE está em Tuesday. O almoço não é às 11 horas. Vamos ver? Lunch, Recess, 12.30 PM. Letter B is true. É verdadeiro. Não é às 11. É meio-dia e meio. Letter C. The classes start at 8 AM. O começo lá em cima está 8.30 AM. So, letter C is false. Letter D. Science is on Mondays, Wednesdays, Thursdays and Fridays. Vamos conferir. Science. Monday e Friday. So, letter D is false. Letter E. The end of the school day is at 3.30 PM. Vamos ver? O final é 3.30 PM. Letter E is true. A number 16 nós não faremos agora. Let's go to the next page. Nós temos o text 2. Marymount School Students' Favorite Subjects. Vamos escutar o áudio e depois nós voltamos aqui. Text 2. Marymount School Students' Favorite Subjects. What's your favorite subject? Five students like math. Seven students prefer science. Language Arts is the favorite subject of four students. Art is also the favorite subject of four students. Two students prefer geography. Five students like history. Three students like Portuguese. Então, nós temos uma tabela com a seguinte pergunta. What's your favorite subject? Qual sua matéria escolar favorita? E aí, houve a votação. Math. Cinco alunos escolheram math. Science. Sete alunos. Language Art. Quatro alunos. Art. Quatro alunos. Geography. Dois alunos. History. Cinco alunos. E Portuguese. Três alunos. Agora, vamos fazer a number 17. Look at the chart and check. There are 11 students in this class. Há 11 alunos nessa sala. Não. Não tem 11 alunos na sala. Então, não vamos marcar a letra A. Letra B. Science is the favorite subject. Science teve o número máximo de votações aqui. Então, letra B is correct. Faça um check. Letra C. Five students like art. Vamos lembrar lá. Art. One, two, three, four. A letra C, errada. E a letra D. Three students prefer Portuguese. Vamos ver Portuguese. One, two, three. Está correto. Três alunos preferem português. A number 18 só seria possível se tivéssemos a resposta de todos os alunos da sala. Como não temos, vamos deixar para fazer numa próxima oportunidade. So, turn the page. Vire a página. Let's sing. Nós temos the alphabet rap. Start with A and N with Z. That's the alphabet for me. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão consultar o glossary que começa na página 152. E vocês podem escolher uma palavra para cada letra. Vá na letra C do glossary e escolha uma palavra com C e escreva aqui. Depois, uma com D, uma com E, uma com F. Até chegar na letra Z. Yes? Depois que estiver completo, é só tocar a música e tentar contar no ritmo, de acordo com as gimas que vocês fizeram. Tudo bem? Terminando de fazer a atividade 19, go to the next page. No Growing Up, eu tenho Be Responsible. Seja responsável. Olha só cinco responsabilidades que nós temos. Número 1. Come to school every day. Venha à escola todos os dias. Número 2. Pay attention to classes. Preste atenção nas aulas. Número 3. Participate in all activities. Participe de todas as atividades. Número 4. Follow all school rules. Siga todas as regras da escola. E Número 5. Always try to do your best. Sempre tente fazer o seu melhor. Vamos ver a Número 20. Read and check. Nós vamos ler aqui essas regras. E você vai marcar always, se você sempre cumpre. Sometimes, se você às vezes cumpre a regra. Ou never, se você nunca cumpre a regra. Quantos always você conseguiu? Quantos sometimes? Quantos never? Se você conseguiu somente um ponto para always, very bad. Está muito ruim. Se você conseguiu dois pontos para sempre, always, você está ruim em seguir as regras. Se você conseguiu três, você está não tão bom assim. Se você conseguiu quatro, você está bom. Se você conseguiu cinco, você está excellent. Então, conte o número de always, quantas vezes você marcou aqui. E confira como você está seguindo as regras. Por último, faça o check your progress. Veja como foi o seu desempenho na Unit 1. Awesome. Incrível. Good job. Você fez um bom trabalho. Ou can do better. Você pode fazer melhor. Marque um X. E pronto. Finalizamos a nossa aula de hoje. See you next class and bye-bye.